Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2, hoje com a disciplina de História. Vamos lá? Tá? Processos migratórios para a formação do Brasil. E como será a nossa aula dentro deste conteúdo? E o que iremos compreender? Iremos compreender a chegada e as formas de dominação dos portugueses e os confrontos com as populações indígenas que habitavam o território que hoje pertence ao estado de Pernambuco, bem como suas formas de resistência e os efeitos para as populações indígenas. Olhando aqui para a professora, sabemos de todo esse processo que aconteceu de exploração, mas precisamos compreender como foram essas etapas. É bem por aí. A chegada dos portugueses. Quando os primeiros europeus chegaram ao território brasileiro, no início do século XVI, vários grupos indígenas ocupavam a região Nordeste. Vocês sabiam, né, que nosso Brasil, ele foi descoberto, mas na verdade já existiam nossos povos aqui. E qual eram os nossos povos? Os indígenas que habitavam todas essas regiões aqui do Brasil e aqui no Nordeste não era diferente. O território onde hoje é o estado de Pernambuco era povoado por diversas tribos indígenas, como Caetés, Cariris e Tabajaras, dentre outras etnias. Ou seja, essa é uma das etnias que a gente cita aqui que existia de tribos indígenas, mas eram diversas, centenas na verdade. Mas o que temos de registro é o que a gente fala, mas a verdade é que a nossa compreensão é que a comunidade indígena ocupava e habitava todo esse espaço aqui que hoje estamos. A ocupação do território. Essa ocupação do território em Pernambuco começou pelo litoral, nas terras apropriadas para a agroindústria, do açúcar, onde os indígenas eram utilizados pelos portugueses como mão de obra escrava nos engenhos e nas lavouras. Olha só esse processo na figura aqui, fazendo essa conotação, apresentando para vocês como foi triste esse processo de exploração. Não foi um processo, olhando aqui para a professora, não foi um processo tranquilo. Como? Os indígenas, eles tinham o seu estilo de vida, eles tinham suas regras de tribo, e de repente chegam lá, os portugueses, que vieram aqui para o nosso litoral fazer esse processo de exploração, e aí eles tiveram que utilizar a mão de obra desses índios, mas de uma forma escravizada, porque eles não aceitavam essa imposição de trabalho, uma vez que eles já tinham a forma deles de trabalhar. E aí a resistência. Após um período de paz aparente, os índios reagiram a esse regime de trabalho, através de hostilidades, assaltos e devastações de engenhos e propriedades, realizados principalmente pelos caetés, que ocupavam a costa de Pernambuco. Para entender mais um pouquinho, pós esse processo de escravização que eles foram vivendo, é claro que isso iniciou uma revolta dentro deles. E aí como foi que eles reagiram com isso? Eles reagiram contra, fazendo um estilo de guerra mesmo. Vocês ocuparam o nosso espaço, nos escravizaram, mas nós não aceitamos. E aí começou a existir esses conflitos das comunidades indígenas, com os nossos exploradores, que vieram lá para explorar o nosso território, que foram os portugueses. Mais conflitos. A guerra e a perseguição dos portugueses tornaram-se constantes, fazendo com que os índios sobreviventes tivessem que emigrar, que emigrar para longe da costa. Porém, a criação de gado levou os colonizadores a ocupar terras do interior do estado, continuando assim a haver conflitos. E aí, vamos entender aqui um pouco. Os índios, basicamente, estavam em toda a região do Brasil, em toda a região do Nordeste, mas eles tinham esse processo de habitar muito aqui no litoral. E aí, quando chegou esse processo da exploração, vindo dos portugueses, o que é que eles fizeram? Eles iniciaram um processo de fuga para se sentir um pouco mais confortável. Uma vez que o litoral estava sendo explorado, então, eles migraram para os interiores do estado, mais distante aqui do litoral. E aí, a tradição. Após terem passado por uma série de mudanças ambientais e culturais, esses índios conseguiram sobreviver e, apesar de terem estabelecido contato com os não índios, alguns conservam ainda precariamente traços de sua tradição. conseguimos ver ainda hoje, visualizar a tradição indígena. Claro que de uma forma mais diferenciada, não daquela, da forma que eles eram inicialmente, no processo que chegou o processo de exploração aqui. Mas, existe uma cultura, uma etapa viva dessa cultura a ser visualizada e a ser respeitada principalmente. A população indígena hoje. Hoje, em Pernambuco, existe mais de 10 trigos. São elas o chucuru, o capinauá, o capialbioá, aticum, trucá, pancacurum, tuxá, funiô, pancaiucá, pipã e pancã, pancará. Vamos lá, olha que trava-línguas. É só para vocês terem ideia de como era difícil a linguagem para que a gente entenda, né, a nomenclatura de cada tribo. É mais ou menos por aí que dá para vocês terem uma ideia. Não é para que vocês gravem esses nomes, não. E aqui, no mapa do estado do Pernambuco, para que vocês tenham uma visualização de como era esse processo de habitação indígena dentro do nosso território de Pernambuco. E o nosso desafio hoje. Vamos lá olhar esse desafio e pensar um pouco, né, tentar raciocinar. Qual das tribos indígenas citadas abaixo não faz parte das existentes em Pernambuco? Apaches, um, Tuxá, dois, Funiô, três, Oxucuru. Qual dessas tribos aqui não está citada nesse quadrinho aqui anterior? E aí? Qual dessas não é muito conivente com a nossa realidade na nossa cultura aqui de indígena? Os apaches. Isso é mais um processo para que vocês tenham essa curiosidade e buscar mais conhecimento nesse assunto porque é super interessante e é nossa história, faz parte de nossa história. continue buscando com curiosidade, vá lá na internet no seu celular e continue pesquisando. Grata por sua participação e até a próxima aula. E aí? E aí E aí E aí E aí E aí